Música Olá querido, eu sou o pastor Wagner da Costa e quero dar bem-vindo a você, a nossa página, aos nossos canais de redes sociais e com muita alegria, a mensagem que você vai ouvir agora com certeza vai abençoar a tua vida, Deus te abençoe E ele disse, vinhateiro é quem tomava conta, ele disse ao vinhateiro, sete Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho Corta, ponto final Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente, isso é forte demais E respondendo ele, disse-lhe O dono mandou cortar E ele respondeu e disse, Senhor Deixa este ano Até que eu escave E a esterque E se der fruto, ficará E se não der Pois mandarás cortar Engraçado que a vinha O dono da vinha Escuta isso Ele tinha uma vinha Vinha sinal de alegria Vinha sinal de prosperidade Vinha sinal de tanta coisa boa E tinha plantado Uma figueira Então olha só Já não era para estar ali Primeiro lugar Já não tinha que estar ali Mas a misericórdia do dono da fazenda Plantou ela ali Olha aqui para mim Nós não éramos para estarmos aqui Mas a misericórdia de Deus Nos plantou nesse lugar Nos plantou na sua casa Nos deu o direito de sermos chamado de filho Nos deu o direito de ser plantado Agora É interessante que O dono daquela vinha Sem que Quem vai estar falando Sem que Ninguém percebesse Ele ia lá Ele ia O dono da vinha Presta sua atenção comigo Porque é isso que Deus está falando No meu coração Olha só Olha só O dono da vinha Ia passando Com todo o respeito No meio da sua vinha E observando Você não vê Mas ele faz isso Você não enxerga Mas ele faz E ele diz Um ano Não deu nada Aí ele pega No ano seguinte Ele passa novamente Passa de novo E diz Segundo ano Não deu Nada Terceiro ano Ele passa novamente Olhando Olhando a sua vinha E também olhando E também olhando A sua figueira Vem cá Olha só Como é que isso é forte Eu tenho Percebido Que três Olha só Ele já sabia Quanto tempo Ele passava por ali Há três anos Eu passo Nela E só vejo Árvore Galho E folha Mas não vejo Fruto Não é interessante Que muitos Têm tronco Muitos Têm galho Muitos Têm folha Mas não Têm Fruto O galho É bom O tronco É bom As folhas Também Só se vier Acompanhada Mas só mostra Olha o que o senhor Está falando Só mostra Quem ela é Quando saem os Frutos Que aí você E eu Seremos Identificado Não pelo Caule Não pelo galho E não Pelas folhas A Bíblia diz Que nós seremos Conhecidos Pelos Então aquela Figueira Estava Irreconhecível Na vinha E ele disse Há três anos Eu passo aqui E não vejo Nada Aí ele deu A sentença Presta atenção Corta Todo mundo investe Em algo E tem o que? A expectativa De ver O resultado Do seu investimento Sim ou não? Ninguém investe Em alguma coisa Para não ter nada Corteira Cadendeta de poupança Você quer ver Alguma coisa Você abre Alguma firma Você quer ver lucro Você planta Alguma coisa Você quer ver O fruto É verdade ou não é? Todo mundo que faz O investimento Fica na expectativa E era exatamente A expectativa Do senhor Daquela vinha Em relação A figueira Que estava plantada No seu campo A figueira Ei, olha aqui Para mim Deus não vai exigir Em nenhuma coisa Que está plantado Lá fora Mas ele vai exigir Do que está plantado Aqui dentro E esse senhor Investiu Plantou A figueira Colocou Um vinheteiro E ele colocou O vinheteiro Para que? Para que haja limpeza Para que? Para que cuide Para que? Para que seja bem cuidada Para que? Para que tivesse assistência Para que? Para que, olha lá Ele desse remédio Para que? Para que molhasse Para que? Para que desse fruto O inesperado Eu vou repetir O inesperado Aconteceu Pergunta o que é Pastor? Não deu fruto Oh, inesperado Porque todo mundo Que planta alguma coisa Fica na expectativa De colher alguma coisa Sabe por quê? A maior vergonha da árvore É quando ela é árvore E não frutifica A maior vergonha É quando aquilo Que era para frutificar Por isso que a Bíblia É o inesperado Uau, uau O que foi? Irmão, posso ir mais fundo Um pouquinho? Posso ir mais fundo? Uau O líder não deu fruto Uau Uau O obreiro não deu fruto Uau O membro não deu fruto Uau Uau Não deu fruto Eu não quero que você vá embora Toda alegre Porque ela tem galho Toda alegre Porque eu preguei uma mensagem Que o pastor falou Que eu tenho um tronco bom Um galho Hã? Exatamente Vai ser cortado Pastor, o que o senhor está falando? Porque a palavra diz Que muitos são chamados E poucos os escolhidos Porque aquele que não frutifica Ei, olha aqui para mim Essa igreja não vai te enganar Esse ministério não vai te enganar Ou você frutifica Ou o senhor vai te cortar Alguém está entendendo É forte, mas é verdade É duro, mas é realidade Dói, mas pode te curar Eu vim te falar Quer vencer? Tenha atitude Qual pastor? Frutifique Aonde Deus te plantou? Deus te plantou aqui? Então frutifica aqui Aonde Deus te plantou? A minha pergunta é isso Aonde Deus te plantou? É por isso Que recebemos hoje Famílias E dizemos Olha Frutifica aqui Está fruto aqui Vocês já pensam aqui Se o senhor te trouxe aqui Frutifique aqui Plantado lá Frutificar aqui Frutifica Aonde Você foi Plantado Você não paga a conta Aonde você não comeu Eu nunca vi você comer No McDonald's E pagar no Burger Pegou? Ou largou? Entendeu? Alaba suri Me canta Alaba gai Se Deus te trouxe aqui Frutifica aqui Olha só A decisão de cortar Nos leva a entender Que se ele não tomaria Essa decisão Se ele não tivesse razão Para isso Três motivos Primeiro Eu tenho empenhado Tempo Eu tenho empenhado Investimento E não vejo Resultado Já são Três anos Que eu circulo ela Já são Três anos Que eu visito ela E esta vinha E nela Não dá fruto Nessa figueira Sabe Ela Tem mais Ela diz E não dá fruto Como as demais Segunda razão Tenho Por que o Senhor Quis cortar ela Olha só Que interessante Eu fico Preocupado De ter Uma árvore Na minha Que é frutífera Frutífera Mas que não frutifica Por que? Porque ela pode Passar a esterilidade Dela Para as outras Árvores E é preferível Perder uma Do que eu perder Cinco Eu prefiro Cortar uma Do que perder Cinco Depois Porque essa Vai passar A infecção Que ela tem A esterilidade Que ela tem Terceiro Eu tenho visto Olha só Que interessante Eu tenho visto O espaço Que essa figueira Ocupa Eu não vou entrar Nem no mérito Meu irmão Fica vocês aí Para colocar O texto Repito Tenho visto O espaço Que ela ocupa E entre ter Uma esteril E uma frutífera Eu quero a frutífera Sabe por que? Essa esteril Está ocupando O lugar De uma frutífera É forte demais Meu irmão Mas é pura Realidade Volta a te dizer Quem contou isso Não fui eu Quem contou isso Foi Jesus Deus manda A segunda E se não mais Não entrar na segunda Deus te manda A terceira Mas o que Deus Está dizendo Isso Eu te quero vivo Eu te quero vivo Eu não te quero morno Eu não te quero frio Eu te quero vivo Na minha casa Eu te quero Prodificando Na minha casa E aí querido Está gostando Da mensagem? Com certeza Eu sei que o Senhor Está falando com você Eu quero convidar você Para ser um dos nossos Seguidores Na nossa página Nós estamos Nas principais redes sociais Nós estamos No Facebook Nós estamos No Instagram E também estamos No Youtube E vai Curta a nossa página Sejam dos nossos seguidores E tenho certeza Que estaremos Compartilhando mensagem Que será De continuação De bênção Para a sua vida Continue assistindo Essa mensagem Deus te abençoe Eu está dizendo Eu quero te acordar Eu quero te acordar Para que você não seja pego Ocupando espaço Pastor O Senhor não tem medo Que algumas pessoas saiam? Não Eu tenho medo Que algumas pessoas Prejudiquem as sabias Essa é a minha O meu temor É porque Sempre uma Que está Está infeccionada Quer infeccionar alguém Por essas três razões Esse senhor da vinha Olha para o vinhatero E diz Basta Basta Dê um jeito agora Corta Porque eu estou No prejuízo Essa é a avaliação De um autêntico Agricultor Empresário Qualquer um Que tem uma vinha Suas razões São lógicas Três anos Era o tempo que dava Para se entender O que tinha para fazer Já era para ter feito Isso é forte Três anos O que tinha que fazer Já era para ter feito Agora Presta atenção nisso De repente Incrível O vinhatero Entra na frente E diz assim E faz um dos maiores Pedidos ousados Ele entra na frente O vinhatero O vinhador Numa ação Perigosa Numa ação Perigosa Porque quem tinha Mandado cortar Foi o Dono Ele entra numa ação E ele entra Como se fosse Não é Mas parece ser Uma contradição De ordem Mas ele Ele diz O seguinte Ele mostra Ele acredita Que se ainda Está plantada Pode haver Uma esperança Pode ter uma esperança E o que Que ele faz Essa mensagem Para janeiro Era maravilhosa Quem vai falar Sou eu Não está escrito Mas eu vou Eu vou fazer o discurso Do vinhatero Até que por misericórdia Deus tem me feito Vinhatero Na sua vinha Amém Deus tem nos feito Vinhatero Na sua vinha Eu quero Eu quero nesta noite Entrar na frente Como diz a palavra E pedir para algumas pessoas Que não estão frutificando Absolutamente nada Já deu Alguns anos Começou e parou Como a minha árvore Começou a frutificar Depois parou De frutificar Alguma Já está Um, dois, três E não frutifica Porque está parado É melhor Não se envolver É melhor Eu não quero mais me envolver Eu não quero mais fazer nada Eu quero ficar no meu cantinho Ei Céu não tem cantinho E se nós estamos treinando para o céu Temos que começar aqui embaixo Porque aqui se faz Lá em cima se adora O que tu treina aqui embaixo Vai levar ela para cima O que tu adora aqui embaixo Vai adorar lá em cima E essa é a mensagem que eu começo a terminar Ele dizendo Senhor Senhor Eu sei a verdade O Senhor está certíssimo Não está dando nada O Senhor tem toda a razão O Senhor tem a autoridade para cortar Eu sei pai Que tem pessoas aqui dentro Aqui Cristo para as nações Senhor eu estou Maná rassura Maná gachai Eu estou tomando esta palavra Para falar contigo Nesta noite Também como teu viadeiro Pai Deixa eu te pedir uma coisa Hoje é dia 28 de janeiro Dá mais essa chance Pai Mais esse ano Pai de 2018 Está chegando o Senhor Por que que você quer que eu dou Está chegando conferência de homens Senhor Está chegando a conferência das mulheres Senhor Está chegando a conferência bíblica Está chegando a conferência de adolescente E a conferência de jovem Está chegando a conferência profética O que que tu quer me dizer A gente vai escavar Vamos escavar na palavra Vamos escavar na terça Vamos escavar na quinta Vamos escavar no domingo Mas me dá este ano Deus Me dá mais este ano Deus Me dá mais este ano Me dá Para este irmão Para esta irmã acordar Aí sabe o que que vai acontecer Pai Quando eles entenderam O que é cultuar Quando eles entenderam Que não é culto É celebração Quando eles entenderam Que é alegria E não julgo Quando eles entenderam Que trabalho Não é sacrifício Mesmo que seja É para a honra e glória Do teu nome Quando eles entenderem Que ser obreiro Não é julgo É oportunidade Quando eles entenderem Que ser filho É privilégio De ter nascido E não ter sido abortado Me dá mais este ano Senhor Me dá Mais este ano Não corta ele não Não corta ela não Papai Sabe por que? Porque eu me lembro de mim Eu também já tive época Lá atrás Pai Eu parei de frutificar Mas alguém enxertou Na minha vida Teve vinhateiro Que cuidou de mim Nós temos pequeno grupo Papai Para cuidar dele Nós temos pessoas Um a um Para cuidar E assim como você foi Misericordioso comigo Senhor Eu te peço Me dá mais este ano A Bíblia diz Que toda árvore Que não produz Pão cru Será cortada E lançada No fogo Não é eu Que estou dizendo É a palavra de Deus Como é que você está Como é que você está Como é que você se sente De repente Você queria produzir E não está produzindo o que você queria De repente De repente tu queria frutificar mais Do que você está frutificando Mas você não pode ficar de fora Você que está fora dos caminhos do Senhor O Senhor está dizendo Volta Você está tendo a oportunidade De ser trabalhado Ei Não brinque com a tua oportunidade Vou repetir Não brinque com a tua oportunidade Frutifique Se você se sente Que poderia ser melhor Irmão Estamos nos primeiros dias Do ano Vinte e oito dias Do primeiro mês De dois mil e dezoito Como é que está você Eu não quero que você seja constrangido E nem se constrange Mas se você acha Que poderia fazer melhor Vem aqui a frente Eu quero orar por você Seja sincero Seja sincera Seja sincero Seja sincera Não fique parado Com folha Com galho E com tronco Mas Deus te chamou Para frutificar Vem aí Em nome de Jesus E com ponte Ponte sobre as águas Com o abrigo No deserto Fecha que acerto Ao alvo Eu quero ser usado Da maneira Que é prático E agora Em nome de Deus Amém 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 Senhor Nós vamos cuidar Nós vamos estercar Nós vamos cuidar Nós vamos dar Senhor Mais forças Nas terças-feiras Palavras Na quinta Senhor Vai ter sete dias De jejum Esta semana A partir de amanhã A partir de meia-noite O que nós queremos É que você não seja cortado É que você não seja cortada Não há Lá da canta Lá basura E me coma Deus não te plantou Deus não te plantou Apenas para ocupar Deus te plantou Para frutificar Se você ainda Se você ainda Não aceitou a Jesus Ou se você está fora dos caminhos do Senhor Volta hoje Volta hoje Volta Sai do teu lugar Volta hoje Volta para Jesus Volta para Jesus Volta para Jesus Até mesmo o cientista, esta semana passada, o cientista, não estou falando de pastores, eu estou falando do cientista, eles adiantaram o relógio do fim do mundo em dois minutos, dizendo, só falta três, só falta três minutos, e aquilo que há de mim virá, e não tardará. Como é que ele vai te encontrar? Como é que ele vai te encontrar? Como é que ele vai te encontrar? Usa-me, volta-me, quebrada-me, transforma-me, enche-me, enche-me, e usa-me, e usa-me, Senhor, como um farol que brilha da noite, como um bom de sorras, Traga-me como a vida, o meu desejo, como um fecha-guia, acerta-me, e eu quero ser exato, De olhos fechados, fala com Deus, diga, Senhor, eu quero frutificar, Eu quero fazer melhor, eu quero ir mais adiante, eu não quero só ocupar espaço, eu quero ser alimento, Eu quero frutificar, eu quero ser bênção, eu quero o Senhor ser bênção, na vida de outras pessoas, Eu quero que outros, venham se beneficiar, do que daquilo que eu tenho, de palavras que vêm de mim, Mas diga para ele, não me corta não, Senhor, me dá mais uma chance, não me corta não, Pai, em nome de Jesus, se o inimigo queria enganar os teus filhos, hoje cai por terra, Esse espírito de engano, porque o inimigo é mentiroso, ele tem dito soprado no teu ouvido, Que está bom do jeito que você está, é assim mesmo, não é não, ele é mentiroso, Você foi levantado para frutificar, você foi plantado para frutificar, Você foi colocado aqui para ser bênção, e não pedra de tropeço, mas ser bênção, Deus te colocou aqui para ser bênção, Pai, em nome de Jesus, quebra, destrói todo o impedimento, tudo aquilo Senhor, Que quer prejudicar teus filhos e tuas filhas, Senhor, que eles frutifiquem, a cem por um, Que eles frutifiquem, a cem, uns trinta, outros sessenta, outros noventa, Mas sem outros, cem por um, mas que eles frutifiquem, Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Eu quero que você responda comigo, os que estão aqui na frente, Diga, eu reconheço, que eu fui plantado, que eu sou árvore frutífica, Diga, eu sou árvore para frutificar, para que outros, se beneficiem, daquilo que eu frutifico, Diga, o Senhor, me colocou como bênção, o Senhor, me colocou como abençoador, E assim eu tomo posse, diga comigo, este ano, Dez uma vez, este ano, de 2018, Eu irei frutificar, como nunca antes, na minha vida, Assim eu te abençoo, E profetizo na tua vida, Em nome de Jesus, Mas nos dizei amém, Dê um abraço, dê um abraço no teu irmão, Dê um abraço na tua irmã, Bruto, Bruto, Amigo, amiga, eu quero convidar você para ser um dos nossos seguidores na nossa página. Nós estamos nas principais redes sociais, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram e também estamos no YouTube. E vai, curta a nossa página, seja um dos nossos seguidores e tenho certeza que estaremos compartilhando mensagem que será de continuação de bênção para a sua vida. Eu te abençoe.